Vai ser realizada no final de semana aqui na Aracaju a terceira conferência de vereadores e câmaras municipais. O objetivo é discutir conteúdo técnico especializado e capaz de atender as necessidades básicas e funcionais da administração pública municipal. Eu recebo com muito prazer o vereador Emerson Ferreira. Boa tarde. Boa tarde. Como é que o senhor entende um encontro como este reunindo vereadores de todo o Estado, boa parte deles pela primeira vez assumindo o mandato, serve de subsídio de informações, uma gama de informações reunindo tudo isso para que possa ajudar seus municípios? Isso. Sempre esses eventos com a participação dos vereadores é importante no sentido de trocar informações, principalmente para os vereadores que exercerão o mandato pela primeira vez. Esses eventos sempre acrescentam e condicionam melhor esses vereadores para a representação. Porque é fundamental conhecer o processo legislativo, conhecer as leis orçamentárias. É muito importante para o exercício do mandato de vereador. O senhor falando sobre essas consequências da importância de um evento como esse, e minha cabeça trabalhando. O vereador antes nunca se preocupava com essa questão, esse item de segurança. Hoje, eu imagino, já na próxima legislatura, vocês, quando retornarem, vão ter que debater, e esse debate vai chegar inevitavelmente à Câmara, a questão da segurança em Aracaju, a guarda armada. Quer dizer, é algo novo, não? Isso. É fundamental que a gente faça esse debate no Parlamento Municipal. A segurança, a saúde e a educação hoje são os principais temas solicitados como demanda do serviço público pela população. Então é fundamental que a gente estabeleça essa discussão. Eu tenho uma concepção com relação a isso. Nós temos que cerca de 80% da população carcerária desse país é constituída por analfabetos ou semi-alfabetizados. Então é algo a gente questionar, porque eu tenho o entendimento que a gente não pode enfrentar a violência única e exclusivamente como problema de polícia. Nós temos que discutir efetivamente as causas sociais dessa violência. A questão está na base, então, na educação, na criação. Na escola, na péssima distribuição de renda. O Brasil ainda é um dos países com maior concentração de renda. Então isso tem implicações na violência que vivenciamos. E a questão do tráfico também tem que ser enfrentada até de uma perspectiva da questão do traficante maior. Quando a gente fala em violência, fala nessa questão do tráfico, fala na base, na criação, na educação. Então a gente se concentra no jovem. Hoje o jovem, o primeiro passo que ele dá quando sai de casa com uma certa independência é sair com sua turminha para beber. Exatamente. Nós temos uma preocupação muito grande. Temos a questão da droga e a questão do álcool. E hoje, sabidamente, o álcool é a porta de entrada para as drogas ilícitas. A facilidade com que a juventude hoje está bebendo. Nesse sentido, a gente aprovou agora no mês de outubro uma lei que aumenta o rigor. E é preciso que a gente some a sociedade nesse sentido. As autoridades, nós vamos fazer visitas à secretária de segurança, à comandante da polícia, a comandante a quem chefia a polícia civil. Nós vamos procurar o Ministério Público no sentido que a gente tenha uma ação no sentido de criar dificuldades e punir com rigor aqueles que promovem a distribuição de bebidas e o consumo de bebidas por parte dos menores. Quer dizer, o querer de todas essas instituições se transforma no poder, de fato e de direito. Com certeza. E nós precisamos, eu sempre tenho dito isso na Câmara Municipal, nós precisamos fazer com que as leis aconteçam. Nós temos leis demais, mas leis inócuas, leis mortas. Nós precisamos fazer com que elas tenham consequência, principalmente, na vida das pessoas dos munícipes. Vereador Emerson Ferreira, quatro anos como vereador, uma experiência nova em sua vida, o senhor que é médico, o senhor sai do seu consultório e vai trabalhar para o povo, efetivamente. Hoje o senhor prevê que tipo de cenário, que tipo de futuro para o Legislativo Municipal? Olha, nós precisamos avançar muito. Os parlamentos brasileiros, e isso não é questão só da Câmara Municipal de Aracaju, os parlamentos brasileiros representam pouco a cidadania. São muitos interesses que colocam como prioridade nos parlamentos e que não o interesse da cidadania. Então é preciso. Outro dia eu estava na entrevista, um rapaz foi assim, citou dois ou três vereadores que na concepção deles são vereadores que estão cumprindo bem, que são sérios e tal. Então veja que a seriedade é a exceção dos parlamentos brasileiros. E a cidadania é responsável por tudo isso, porque afinal de contas nós escolhemos os nossos representantes. Então a política precisa ser exercida numa perspectiva da cidadania. E não que vire meio de vida, que se profissionalize e principalmente o que é lamentável, muitas vezes política vira meio de vida de gente desonesta. Seriedade e sabedoria e efetivamente um trabalho honesto devem ser uma constante na Câmara Municipal? Com certeza, esse é o dever do político. O político é um funcionário público, é um representante do interesse da cidadania. Eu, por vezes, me vejo refletindo sobre isso. Outro dia eu estava no trânsito e vendo uma senhora passando. Aí eu pensei comigo, não conheço essa senhora. De que modo eu posso, através do exercício do meu mandato, ter uma repercussão positiva na vida desta senhora? Essa que é a preocupação é com a cidadania. E agora nós temos, por exemplo, o plano diretor, que eu faço uma crítica bastante severa ao que estamos produzindo. Não vejo a cidadania contemplada como prioridade na discussão do plano diretor. Explique ligeiramente e de uma forma melhor que o telespectador entenda. A sociedade é um conflito. Nós temos diversos interesses. Então é natural, por exemplo, que o setor imobiliário, o setor da construção, tenha interesse com relação ao que vai se produzir no plano diretor. Agora, a minha crítica é que basta fazer uma análise mais detalhada, nós precisaríamos de tempo para isso, para mostrar que nós estamos aprovando um plano diretor do interesse da especulação imobiliária e não da cidadania. Fica o recado e a gente volta a conversar em breve sobre esse assunto. Muito obrigado pela entrevista e boa tarde. Boa tarde.